Música Fala galerinha abençoada do canal, tudo bem com vocês pessoal? Pra quem não conhece aí, meu nome é Reginaldo, sou aí do canal Regis Sardinha Regis Seja bem vindo aí a mais um vídeo do canal aí Desde já eu quero pedir você aí pra deixar aquele like aí pra estar ajudando o canal aí E se você gostar do conteúdo aí, aproveita e se inscreva aí no canal aí do Regis Sardinha, beleza? E então é isso galera, hoje eu quero estar mostrando aqui pra você aqui Você que está iniciando aí e tem dificuldade de estar riscando aí o furo dessa saída de água aí Você aí que não tem uma ferramenta dessa, ó Essa ferramentazinha aqui, ela ajuda bastante na hora de você estar riscando aqui Mas pra você que não tem essa ferramenta Eu quero mostrar pra você aqui, a maneira de você estar riscando aí, cortando E dá certo, eu utilizo muito essa ferramenta Primeiro você vai estar escolhendo a sua pedra aí Observando se ela não tem alguma trinca Você vai estar colocando ela Na sua posição certa Você vai estar utilizando um lápis Você vai estar riscando aqui pessoal, aqui bem paralelo aqui com Com a sua saída aqui na parte de baixo E riscando na parte de cima Assim que você riscar sua parte de baixo Com a sua parte de cima Você vai Virar a pedra Lembrando que essa parte de baixo aqui Você não precisa estar colocando um espaçador Porque ela tem que ficar paralela com a régua Agora aqui você vai estar invertendo Se a pedra está acima Até ela encostar no cano Talvez está atrapalhando aí um pouco O suportezinho aí Aqui você vai estar usando o seu espaçador E aqui você vai estar riscando a mesma forma Paralela aqui com a saída de cá E de cá Aí você observa aí Que deu dois riscos Um risco aqui Outro carro E da parte de cá do membreio Você vai estar utilizando um esclado Para você Para você Está acompanhando o seu risco Você vai estar colocando no esclado Para puxar o risco assim Pronto Agora Você vai estar utilizando aqui do mesmo jeito do outro lado Você vai transferir esse ponto aqui para cá Aí observa que aqui Vai ser onde vai ser o nosso corte Só que Você vai ter que fazer dessa mesma forma Do lado Do esmalte da seramba A posição aqui pessoal Está um pouco meio Que a junta está mostrando Aí para vocês verem Transferir daqui E daqui Para cá Agora aqui Aqui é onde vai ser o foro Aí agora O que você vai estar fazendo Eu não vou estar mostrando ali a vocês Mas eu vou lá fazer E já volto aqui Para mim Mostrar aí como é que ficou Aqui você vai estar pegando A sua maquita Ou que esteja aí uma lixadeira Que você tiver aí Com o disco aí de cortar E você vai estar desbastando aqui Um lado para o outro Até Quase furar aqui Eu vou lá e vou Vou mostrar para você E ver como é que vai ficar Espera aí só um momento Aí galera Fui lá Desbastei aqui para vocês verem Chegou a vazar para o outro lado Então aqui agora é o seguinte pessoal Você vai estar utilizando um martel De preferência um martelzinho bem leve Isso E um prego Lembrando aqui pessoal Que esse método que eu estou utilizando aqui É se você não tiver uma broca aí também Beleza? Aquela serra-có Apropriada para furar Eu aqui no meu caso Eu não tenho Então Eu estou fazendo assim Aproveitando aí E passando essa dica para vocês Aqui você vai estar Utilizando um martel E vai estar batendo aqui Bem suave E com a ajuda do prego Martel Você vai estar arrancando Sem pressa Viu pessoal Isso aqui É um serviço que você não pode ter pressa Tem que ser com calma Se você afobar aí Você vai estar Quebrando Muito E vai estar danificando O seu furo É Como se diz O velho ditado A pressa É inimiga da perfeição Tudo que você faz com pressa Não sai tão bom E aqui você sempre Você vai estar Levando aqui Para você estar observando Como está ficando O seu furo Vou ter que tirar esse Esse suporte aqui Que ele já está atrapalhando Já eu vou estar mudando Para a frente Depois que você furar um pouquinho Aí Que você chegar Aí você já vai ter mais Noção aí Aonde você tem que tirar mais Ou não tem que tirar menos É um serviço bastante delicado Galera Exige ele bastante calma Isso é se você quer um serviço bem Bem caprichado Tem alguns furos Que não tem necessidade De você caprichar tanto Porque depois vem um acabamento Mas o bom mesmo É se você puder caprichar em todos Mesmo com acabamento Ou sem acabamento Eu gosto de estar caprichando Em todos Mesmo se tiver acabamento Eu gosto de caprichar Por aí Também eu quero mandar uma abraço aí pra todos os amigos aí você está sempre acompanhando aí o trabalho de sardinha um abração pra você aí minhas amigas aí é de coração aí quero mandar um abraço aí pra todos vocês aí beleza eu não vou estar falando o nome de pessoas por pessoa seria impossível né eu tava lembrando o nome de todo mundo então de forma aí como se diz o ditado aí né de A a Z aí galera prontinho vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o furo aí ó bem bem redondinho depois eu vou estar colocando a pedra aqui e vou estar mostrando aí pra vocês aí vou dar uma pausa aí beleza e vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui ó e aí galera mostrar pra vocês aqui como é que ficou aqui ó aí pra vocês verem ó agora que depois é só passar um rejuntos em branco aqui aproveitar aqui e mostrar os outros aqui também pra vocês verem como é que ficou ó tá vendo esse aqui ó esse aqui ó esse aqui é o do esgoto e também depois ele passa um rejuntos em aqui e isso aqui vai ficar tampado né esse aqui vai vai ter uma lavatória aí vai com certeza que fica tudo tampado vou mostrar aqui ó vou mostrar aqui também os vou entrar aqui e mostrar aqui os do registro pra vocês verem ó esse do registro aqui você tem que deixar um pouquinho maior porque futuramente se você precisar tirar a bucha aqui não precisa tá quebrando aqui o o revestimento e aí pra vocês verem ó aí pra vocês verem como é que ficou aí ó tá em cima saída d'água em cima deu um cortezinho aqui pessoal o telefone deu um problemazinho aqui mas aí vocês viram acabei de revestir aí ó aqui agora tá faltando só que vai ter que fazer uma meia esquadra aí e aqui vai ser onde vai ficar o nicho aí falta na saia embaixo também depois quem vem colocando o piso vem colocando a saia embaixo então é isso aí galera deixa nos comentários aí o que que você achou aí da dica aí espero que tenha ajudado aí pra quem tá começando aí né então é isso aí um abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus nos permitir e aí e aí e aí